Olá, crianças! Tudo bem com vocês, berçário? Tudo bem, família? Como vocês estão? Estão bem? Ai, que bom! A Propaula do Sem Maris José também está bem, tá bom? Vamos dar um bom dia bem legal com a Propaula? Então, vamos! Oi, bom dia! Oi, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu estou contente, eu estou contente em te ver, em te ver. Oi, bom dia! Oi, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu estou contente, eu estou contente em te ver, em te ver. Ok! Depois desse bom dia bem legal, a Propaula do Sem Maris José, do Instituto Anjos Solidários, trouxe uma vivência, é uma brincadeira com a música, nós vamos brincar. Eu vou andar devagar, devagarinho, é o nome da brincadeira. E é bem legal, vocês vão acompanhar aí, a Pro vai fazer os movimentos que a música está pedindo e vocês vão fazer aí também. Vocês querem? Vamos acompanhar juntinho com a Pro? Então, vamos! 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 Uma avião, uma avião Agora eu vou andar devagarinho Devagarinho, devagarinho Agora eu vou andar abaixadinho Abaixadinho, abaixadinho Vai eu vou andar, vem lá no alto Vem lá no alto, vem lá no alto Agora eu vou andar batendo pé Batendo pé, batendo pé Agora eu vou andar de marcha ré De marcha ré, de marcha ré Agora eu vou andar batendo a mão Batendo a mão, batendo a mão Agora eu vou andar com a mão no chão Com a mão no chão, com a mão no chão Eu vou andar que nem um avião, um avião, um avião Agora eu vou andar devagarinho, devagarinho, devagarinho Agora eu vou andar abaixadinho, abaixadinho, abaixadinho Agora eu vou andar devagar no alto, devagar no alto, devagar no alto Agora eu vou andar batendo pé, batendo pé, batendo pé Agora eu vou andar de marcha ré, de marcha ré, de marcha ré Agora eu vou andar batendo a mão Batendo a mão Batendo a mão Agora eu vou andar com a mão no chão Com a mão no chão Com a mão no chão Eu vou andar que nem um avião Um avião Um avião Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Muito bem! Acompanharam aí a música? Conseguiram fazer os gestos que a música estava pedindo? Conseguiram andar agachadinho? Andar devagarinho? Batendo o pé? Batendo a mão? Que nem avião? Todo mundo conseguiu? Foi legal, não foi? Crianças, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau, meus amores! Beijos!